Diga o baile dele, baile dele! DJ Edson Lucas, Edson Lucas! Lança, lança, lança! Rebola no pau safada Faz assim, faz assim, faz assim, faz assim Trava, trava, você tá na onda do G Trava, você tá na onda do G Trava, você tá na onda do G Faz assim, faz assim, faz assim, faz assim Trava, você tá na onda do G Trava, você tá na onda do G Trava, trava, você tá na onda do G Diga o baile dele, baile dele! DJ Edson Lucas, Edson Lucas! Lança, lança, lança! Rebola no pau safada Vai, quica no pau safada Rebola no pau safada Vai, quica no pau safada Rebola no pau safada Rebola no pau safada Faz assim! Trava a buceta na onda do G Faz assim! Trava a buceta na onda do G Brava, você tá na roda 2G